Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição e efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Mazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. No bar do clube... Nunca pensei que fosse encontrar você por aqui, Ramon. Pois é, tampouco eu imaginei encontrar você aqui, mas... Você está bem informada, então é melhor ter te encontrado, porque... Você pode me informar, por exemplo, como eu posso pegar o voo relâmpago para a encebada. Está pensando em ir pra lá? Porque uma hora dessas, os aviões que vão pra lá já foram. Ah, espero que não. Porque eu tenho que impedir o João de cometer o pior erro da vida dele. E que loucura seria essa? Vai me dizer? É claro. Tenho que impedir que ele se case com Vanessa, porque... A Beatriz está esperando o filho dele. O quê? Não, não, não. Não me diga que a herdeira está grávida. Ramon arregala os olhos para ela com a mão na boca. Noite, na biblioteca. Vem, madrinha. Ai, meu Deus do céu. Vem comigo, senta. Me diz uma coisa. Por que essas cinzas ainda estão aqui? Porque eu acho que você devia... Espalhá-las nas montanhas para ele descansar. É. É uma ótima ideia, madrinha. Eu vou perguntar pra ela o que ela acha. É porque o seu avater conseguiu mesmo o que ele queria. Trancar você aqui... Com todas essas víboras. Para, para com isso, madrinha. Senta aí e me conta. O que você tem de tão importante pra dizer pra mim? O João André já sabe que você vai ter um bebê. Eu sei, madrinha. Sabe? Sei. Ele apareceu no escritório hoje e agia feito um louco. Foi a Amira. Eu sei. Foi a Amira que contou. Mas por quê? Foi ela. Ela não tinha o direito de contar nada pra ele. Foi exatamente isso que a Liliana e eu falamos pra ela. Mas eu vim pensando pelo caminho que... O que ela fez foi o melhor. Porque até quando... Até quando você esconder do João André uma verdade tão séria? Madrinha. Bia, levanta-se. Eu sei que você tem toda razão. Mas amanhã, bem cedinho, eu vou corrigir esse... Isso. Vou dizer toda a verdade. Não podemos ficar juntos, mas ele tem que saber. Madrinha, não sei se ele vai acreditar em mim porque... Ele acha que o Marcelo é que é o pai do meu filho. Na cozinha. Melinda. Ah, o que foi? Onde está a Lorena? Ah, eu vou lá saber. Eu sou amiga dela, não sou guarda-costas. Ai, meu Deus. O que foi agora? Está mal-humorada outra vez? Ah, não, não. Não tenho nada, não. Quer dizer, eu tenho sim. Porque eu estava aqui pensando... Que meu trabalho por aqui diminuiu um pouco. E a senhora vai me fazer virar babá. E eu não quero cuidar de nenhum bebê ou bebê herdeiro. Nem coisa nenhuma. Não, não pensar. O que você está falando, sua maluca? Que história é essa de babá e de bebê herdeiro? Ué, a senhora não sabe de nada? O que houve? A senhora não sabe que a Beatriz está grávida? A Beatriz está grávida? Sim. Ai, meu Deus. É que emoção. Mas não precisa ficar feliz porque ele não é seu neto, querida. Não é filho do João André. Como? Eu fiquei sabendo que ele é filho do Eganha. É filho do Eganha. Mas eu não sei de nada. Hortência de olhos fechados e com óculos de grau pendurado na ponta do nariz. Ela abre os olhos. Domingo, agachado, a olha. Ai, Domingo. O que faz aqui? Ai, que susto. Por que sempre aparece como se fosse uma alma penada? Deus do céu. Ela faz o sinal da cruz. Como se fosse um fantasma, uma sombra. Ele a olha firme. O que quer? O que houve? Ele estica os braços incisivamente. Tá, espera um pouco. Respira fundo e me explica com calma o que você quer. Ele desenha na cama com os dedos. Faz gesto de folhear e a aponta. O quê? Onde está o caderno? Outra vez. Eu não dei o caderno para Beatriz Domingo. E nem penso em fazer isso. Entendeu? Ele estende as palmas das mãos para cima. Eu vou explicar. Domingo, entre os clientes habituais, que aparecem nesse antro de pecado chamado Royal VIP, está o nome do meu falecido pai. Ele bate na cama e se levanta. E se o conteúdo desse caderno tornar-se público, o nome da minha família é que vai ficar ainda mais prejudicado e eu não vou permitir. Entende? Ele levanta as mãos como se rendesse e se aproxima dela. Faz gestos como se pedisse, encarando-a. O que é? Com o olhar bravo, ele movimenta os lábios. Quer que eu devolva o caderno? Em encenada, Jaime se serve de bebida ao lado de Vanessa e João André. Senhor André Montalvo, o senhor aceita como esposa a senhorita Vanessa Villamizar? Não, não, não. Jaime fala no ouvido do amigo, em pensamento. Estou fazendo o certo, o melhor para todos. Eu vou me casar com ela, com a mãe do meu filho. A Vanessa é sufocante, impertinente. Mas ela me ama. Ela me ama de verdade. Meu lindo, o juiz está fazendo uma pergunta. Responda aqui sim, meu amor. Responda aqui sim, o que está vendo? Não, diga que não. Ele não quer casar, ele não quer casar, ele não quer casar, ele não quer casar. Ele disse que não, garota, ele não quer casar, ele não quer casar. Pode responder? Sim, 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 eu aceito. Ele aceitou. Aceito. Senhorita Vanessa Villamizar, a senhorita aceita... Sim, 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 eu aceito, eu aceito, eu aceito. Como eu não ia aceitar, senhor juiz, eu esperei por isso toda a minha vida, eu aceito. Se alguém aqui é contra essa união, por favor, que diga agora. Eu. Jaime vai à frente do casal. Eu sou contra a esse casamento. Eu sou contra. Um profissional tira fotos. Vanessa olha triste para Jaime, que bebe da taça. João André olha fixo para o amigo. É encenada. O que houve? O que, o que, o que... Olha, você não pode se casar, porque quem você quer é a... É a mim, é a mim, é a mim, Jaime, por favor, é a mim, meu lindo. Senhoras, continuamos? Mas é claro que continuamos, vem aqui, meu amor, aqui, se concentra em mim, vamos continuar. Ele disse que sim, ele disse que sim, só falta agora que nos declare marido e mulher e dê os documentos que precisamos. E anda rápido, antes que esse petulante volte a se intrometer. Vem aqui, meu amor, aqui, aqui. Em nome da lei, eu os declaro marido e mulher. Já pode beijar a mim. Vanessa segura o rosto dele e o beija nos lábios. Ai, vou esquecer, vou esquecer. O fotógrafo registra um momento. As alianças, olha aí. Ai, meu amor, aqui, olha, coloca a aliança. Toma, toma. Ele coloca a aliança no dedo dela. Lorena joga pétalas vermelhas sobre eles. Vivos noivos, vivos noivos, vivos noivos. Lorena abraça o juiz, que sorri, o escrivão e o fotógrafo. Ai, que bom se casaram. Vanessa abraça João André, que segura um copo. Vivos noivos, vivo o amor. Lorena levanta Jaime da cadeira e o beija na boca. Ai, que lindo. Vivos noivos, viva a vida, viva o amor. Ai, eu também quero me casar. Ai, eu também quero me casar. Ela joga as pétalas para cima enquanto Jaime bebe. Eu também quero me casar. Ela beija Jaime. Ele tem os olhos arregalados. Na biblioteca. Madrinha, eu sei que foi um erro ficar calada. E não desmentir o Marcelo quando ele disse que era pai do meu filho. É claro. Mas, madrinha, o João André entrou no escritório feito um louco, desesperado, gritando. Minha nossa senhora, não diga. A única coisa que eu queria dizer é que esse filho é só meu. É só meu e de mais ninguém. Claro. Mas você foi dar esperanças ao Marcelo. E agora sabe lá, Deus, o que ele está pensando, Beatriz? Ele me pediu em casamento. Ah, ah, tô chocada. E eu imagino que disse a ele que nem no pior dos seus pesadelos você iria se casar com ele. O Marcelo é ganha. Não mudou, Beatriz. Não confunda as coisas. Ele ainda é um canalha. Eu sei, madrinha. Eu sei quem é o Marcelo. E é claro que eu disse não. Madrinha, eu vou ser mãe solteira. Não sei até quando, mas vou ser. Não, não vai, não. Não vai, não. Não se preocupe. Fique tranquila que amanhã, bem cedinho, eu conto toda a verdade para o João André. O melhor é que toda a verdade seja esclarecida. E vai ser, madrinha. Por bem ou por mal, tudo, tudo vai se esclarecer. Aqui, boa. Sorriem e se abraçam. Na casa de Lúcia, em pensamento. E se aconteceu alguma coisa com o Jaime? Por que ele não atende o celular? Eu não entendo. Era o nosso primeiro encontro oficial. Ele insistiu tanto e depois me deixa esperando. Será que ele queria se vingar de mim? Por todas as vezes que eu rejeitei ele? Não, 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 não. Não, ele não parece ser esse tipo. Fala. Jaime. Você vai ver, Jaime. Você vai ver. Ela retira a maquiagem com um lenço de papel. É... Mas... Na cama, a Mira segura um livro. Ela olha a menina ao seu lado, que tem os olhos fechados, abraçada a um bicho de pelúcia. Dá um beijo na testa da menina e a acaricia. Minha filha... Eu vou ser uma pessoa muito legal, sabe? Uma pessoa do bem. A menina movimenta os olhos, sem abri-los. E... Vai ser tudo por você, minha filha. E eu vou fazer você se sentir muito orgulhosa de mim. Da sua mãe. É... Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar muito. Eu vou... Eu vou lutar. Pra dar pra você tudo que eu não tive. Eu vou trabalhar muito, meu amor. Mas vai ser da maneira certa, sabe? Eu não quero que... Eu não quero ver minha filha dentro de uma cela. Jamais. Lá é muito feio. E eu vou... Eu vou aproveitar essa última... Oportunidade que Deus me deu. É... Deus Beatriz João André Montalvo. Miguel deitado na cama, pensativo. Ai, meu Deus. Quem me dera se eu tivesse a minha feia aqui pra dormir bem agarradinho assim. Ai, o que vai ser de nós, meu pai do céu? Melinda entra no quarto. O que aconteceu, tigrão? Está sozinha essa noite? Quer companhia? Ela o beija na boca. Na biblioteca. Madrinha, por que você não fica e dorme aqui? Está muito tarde. Não, não, nunca. O que está dizendo aqui nesta casa? Nem morta. Além disso, a Liliana está chateada. Eu tenho que ir pra casa. Chateada, ela está sozinha. Porque o Jaime a convidou pra sair. Ela se arrumou toda e ele não apareceu. Mas o que aconteceu com o Jaime? Não sei por que ele fez isso. Isso é muito estranho. Isso nunca aconteceu com a pobrezinha. Porque imagino que já esteja de saída, não é? Porque eu vi seu filho na cozinha e posso pedir que ele a leve. Não, não, não. Não se preocupe. Eu tenho um amigo taxista que me trouxe e está me esperando lá fora. Ah, que bom. Além disso, o Miguel não está aqui pra me levar e trazer, e sim pra cuidar da Beatriz. Claro. Ela vai ficar de olho nela, igual ao Ramon José, que também está aqui pra cuidar da Beatriz. Por mim, eles jamais viveriam aqui. Só estão aqui pelas circunstâncias. Madrinha, fica tranquila. Porque independentemente de alguém querer me fazer algum mal, eu tenho um anjo da guarda que sempre me protege. Você tem, você tem. Bom, com licença. Ah, claro. Vamos, vamos. Eu acompanho você. Se cuide, você vai ficar bem. Ela sai. Vai sim. Ramon José. Descarada. Ramon José é um descarado que me dá nojo. Olha para o quadro. Eu vou acabar com o ar de arrogante que ela tem. Na cabana. O que foi? O que faz essa hora por aqui? Nada, só vim visitar você e aproveitei para pedir que você, por favor, me ajude a evitar o casamento da Vanessa com o João André. Que casamento? Não sei do que está falando. Eu acabei de ficar sabendo que a Vanessa levou o João André, que está meio bêbado, para a encenada. E acho que só significa uma coisa, que ela vai obrigá-lo a se casar com ela. E o João André não a quer, entende? É verdade que a Vanessa está esperando o filho dele, mas ele gosta da Beatriz, que também está esperando o filho dele. Então? Mas, mas como você ficou sabendo disso? Luiz, Davi, isso não vem ao caso. O que eu quero saber é se vai me ajudar ou não vai. Primeiro, eu tenho que me dizer que horas aconteceu. Foi essa tarde. E o que é uma encenada? Eu não estou me recordando. Luiz, pelo amor de Deus, você está meio perdido, está cego. O que está acontecendo? A encenada é um lugar onde você vai farrear. E se casa rápido, sem muita preparação. Fica bem perto daqui. Pode ir de avião para lá e chega em uma hora. Mas me disseram que os últimos voos já partiram. Então acho que já é tarde demais. Não vamos poder fazer nada. Sequência de fotos. João André e Vanessa. Lorena agarrando Jaime. Os quatro juntos. Jaime enchendo uma taça. Jaime bebe da garrafa. Branca no quarto. Mas como ela se atreve a engravidar? É uma vulgária e interesseira, igual a mãe. Napo, abre a porta. Mamãe. Como foi com a sua caça? Me conta, eu já tenho um novo padrasto milionário? Pode parar. Para, Napoleão Antônio. Não fale comigo nesse momento. Porque eu estou a ponto de explodir. Mamãe, o que aconteceu? Você está estranha. Mamãe. Mamãe, você está toda gelada. O que aconteceu? Napoleão Antônio. Eu acabo de saber que a herdeira ecologista está grávida. Como? Dia. Na biblioteca. Ai, mamãe. Mamãe, papai. Hoje vai ser um dia muito difícil para mim. Me dêem força, por favor, para superar tudo. Tudo o que vai acontecer hoje. Meu Deus. Preciso falar com o João André e contar toda a verdade. Ele não pode continuar achando que eu o traí. Não. Ele tem que entender. Tem que entender porque eu escondi a minha gravidez. Porque eu não contei nada. Porque eu me calei. Se ele me ama, ele vai entender. Hélia chega. Pronta? Quase, quase. Quase. Quer mesmo falar com o João André hoje? Eu quero sim, Hélia. Eu quero contar toda a verdade para ele. Hélia segura na mão de Beatriz. Não importa o que aconteça, Beatriz. Não importa se não estão juntos agora ou se algum dia vocês vão voltar. Mas não permita que nada atrapalhe esse amor tão bonito que vocês sentem um pelo outro. E não esqueça de dizer que esse bebê que está aqui também é dele. Sim? Beatriz a olha aflita. Na casa de Lúcia. Onde passou a noite, Jaime Batista? Hã? Por que me deixou esperando? Espero que você tenha uma explicação muito boa para isso. Nem para me ligar. Eu fiquei plantada esperando uma mensagem sua. Quer saber? Não apareça aqui. Não, não apareça. Ela joga o celular na mesa. Meu amor? Meu amor, Tom. Bem, senta aqui. Você já teve alguma notícia do Jaime? Nada, mamãe. Não sei nada. Se fosse eu, em vez de ficar brava, ficaria um pouco preocupada. Na cabana. Ô, Ramon. Acorda, acorda, acorda. O que foi? O que foi? Não vamos chegar a tempo de evitar o casamento do meu irmão. Acorda. Ramon, levanta-se do sofá. Já estou levantando. Dessa vez eu preciso fazer alguma coisa. Não. Não, eu não posso fazer como da outra vez, que escondi da Beatriz, que... Ela era a verdadeira ateira. Ah, então você sabia. Eu sempre soube. No hospital. Mas estava aqui, eu não entendo. Aurora. O que foi? A Rocio fugiu. Então só pode ter sido ela. O que ela fez? Por que diz isso? Eu acho que alguém mexeu nas minhas coisas. Tinha um dinheiro na minha carteira que sumiu. Também sumiu a chave do meu carro e... E... Eu não encontro nada. Eu passei a noite no hospital porque... Eu estava de plantão. E eu não sei, eu não me lembro. Claro. Eu vou avisar a segurança. Tá bom. Doutor Aurora continua mexendo na bolsa. Dia. Na cachoeira. Rocio deitada nas pedras de olhos fechados e imóvel. Na cabeça, o capuz do moletom cinza que usa. Foco em uma garrafa que ela segura ao lado do corpo. Três garrafas ao lado do corpo. O sol incide sobre seu rosto imóvel e olhos fechados. Ela respira devagar. Ela usa calça preta e tênis. Tem as pernas esticadas uma em cima da outra. Foco em seu rosto. Na empresa, no escritório de Beatriz. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Estão preparados para a reunião da Fundação Marina Lozano? Sim, estamos prontos. Vamos começar. Falta o administrador. Ai, mas que coisa. Não avisou o João André? Não, eu pensei que só nós nos reuniríamos. Espera, mas eu... Bom dia. Ai, caramba. João André, você está bem? Na verdade, não. No entanto, eu estou aqui. Você andou bebendo? Você andou bebendo? Me desculpem, é que ontem à noite eu estava... Ele estava se casando comigo. Vanessa chega, segura no braço do marido, sorri e olha para Beatriz em crédula. Frederica sorri. Na empresa, Beatriz em pensamento. O João André se casou. Eu espero que possam me desculpar pelo atraso. No meu primeiro dia de trabalho como administrador dessa fundação, Marina Lozano. E para chegar nesse estado e a essa hora, era melhor que não viesse. Então vamos lá. Vanessa, eu ouvi direito você dizer que se casou ontem à noite com o João Paulo? Nossa! Mostra a aliança. Nós nos casamos. Ontem à noite fizemos o casamento expresso lá em Senada. Você conhece a Las Vegas Tropical? Eu tenho uma foto aqui para mostrar para você. Nossa, mas que elegância. Ele vê a fotografia. Meus parabéns. Obrigada. Em pensamento. No final das contas, você se casou com ela, João André. Era o meu dever. A Vanessa está esperando o filho meu enquanto você... Você está grávida do Eganha. Por que todos estão assim, nesse silêncio? Ninguém vai me cumprimentar? Finalmente o meu amor e eu consumamos e formalizamos nosso amor. Dá um beijo nos lábios dele. É verdade, então? Claro. Claro que sim. Claro que é verdade. Meus parabéns. Até que enfim, o Montalvo assumiu a responsabilidade dele com você. Eu acho que devíamos pedir alguma coisa para comemorar os recém-casados. Bia para ao lado de Marcelo. Eu sei que pela cara do noivo, acho que ele já comemorou bastante ontem. Marcelo a abraça. O que você está insinuando? Sonhadora e nova rica. Que ele se casou comigo porque estava bêbado? Se controle, Vanessa, por favor. Foi sim. Nos embriagamos. Nos embriagamos de amor, de alegria, de felicidade. E esta manhã, quando acordamos bem juntinhos, um do lado do outro, ele me olhou e disse Minha linda, amo você mais que tudo nesta vida. Mas preciso ser responsável e cumprir com minhas obrigações na sociedade e salva a terra. Isso é péssimo. Nós decidimos adiar nossa lua de mel. É péssimo. Péssimo porque a gente não casa todo dia. Deviam ir e comemorar. Não queria estragar seu primeiro dia de lua de mel com uma reunião de trabalho. Não, Beatriz. Eu vim pra trabalhar. Então, por favor, Vanessa. Nós nos vemos mais tarde. Ela mostra a aliança. Viu só como ela é linda? Já chega. Mas é claro que eu sei que não é a mais luxuosa ou a mais cara. Mas é minha. Minha igual a do João André. Tchau. Ela beija o marido e sai. João passa a mão pela boca. Bom, ah... Então vamos começar a reunião. Na cozinha. O que tem aqui, Napa, é uma boa quantidade de línguas de víboras. Ai, que Deus me proteja delas. Ai, meu Deus. Olha que chegou. Agora que todo mundo já sabe, eu posso dar os parabéns, não é? Por quê? Ué, por quê? Porque você vai ser tio do filho da Beatriz. Ou seja, o herdeiro do trono. Ah, então agora vocês vão me respeitar. É isso aí. Com licença. Miguel, Napoleão e Branca aguardam. Alô, Melinda Guaramato da Mansão Salvaterra. Como posso ajudar? Eu mereço. Ah, Dona Branca, sim. Aê, minha filha, é pra você. Ó, telefone. Me respeita. Branca, toma-lhe o telefone. Na próxima vez, pergunte quem é. Sim, senhora. Sim? Quem fala, eu sou Branca Aurora. Como? A minha filha fugiu. Depois de roubar um carro e dinheiro. E o marido. Ai, onde? Na empresa. Na verdade, não estou muito animada pra essa reunião. Porque tem pessoas que fazem coisas que nos afetam de algum modo. Minha vida pessoal não tem por que afetar suas decisões, Beatriz. Meu casamento com a Vanessa é só uma formalidade com a mãe do meu filho. Isso está fora da ata de reunião, Montalvo. E ninguém aqui se interessa pelos seus assuntos pessoais. Entende? É verdade. O Marcelo tem razão. Vamos trabalhar. O que vamos fazer com a fábrica? Estão me pressionando e a fábrica está parada. Além disso, fomos processados por motivos ambientais. O que vamos fazer? Pois é. O que você fez para nos proteger disso? Ou andou muito ocupado organizando o casamento com a Vanessa? O Jaime está cuidando do caso, Reganha. E como devem lembrar, não sou mais advogado da Batista e Associados. Terminei minhas obrigações com eles depois que encontramos a quinta herdeira. E ela foi declarada herdeira universal e majoritária de César Augusto Salvaterra. Sim, mas agora você administra a fundação que cuida da fortuna dos Salvaterra. Então, nos diga o que fazer. Pagar a multa. Esse caso está perdido. Porque a empresa cometeu um delito de contaminação. É caso perdido. Que a multa seja paga. E logo... Você é quem manda. E minha segunda decisão é transformar a nossa fábrica em ecológica. Do jeito que eu sempre planejei. Mas desta vez, eu vou supervisionar tudo pessoalmente. Não, não, meu amor. Você não pode se encarregar disso. Não se esqueça de que você está grávida. Está esperando um filho meu, meu amor. Na cozinha da mansão, Melinda ao telefone. Como é que é? Garota, você está falando sério ou perdeu a cabeça de vez? Ai, que coisa. Melinda, não grita. Não grita, não grita. Que eu estou com dor de cabeça. Ai, sim. Agora eu tenho que pegar o avião e eu nem quero pensar nisso. Ai, estou com muito enjoo. Não sei. Eu acho que daqui a uma hora eu estou lá. Ai, meu Deus. Escuta. Eu vou perguntar uma coisa. Eu espero que diga a verdade, menina. Você se casou mesmo, Lorena? Se for verdade, eu espero que tenha sido com um homem rico, milionário. Feio, mas milionário. Assim valerá a pena você ter ficado bêbada. Então, é mais ou menos isso. Ai, me casei com o Jaime, sem estar ciente. Não. Não, não, não. Espera um pouquinho aí, Lorena. Fala sério. Quem teve essa ideia? Quem mais? A Vanessa. Ela era a única que estava sóbria. De todos nós. Ela preparou tudo. Ela arrumou as alianças. Arrumou o terno, o vestido, o fotógrafo. Absolutamente tudo. Ela arrumou tudo. Tá, tudo bem. Mas espera. Você se casou por quê? Por impulso. Por inveja. Eu estava bêbada. Eu estava bêbada. E eu estava super deprimida, porque eu sempre sou a madrinha e não a noiva. Então, de repente, eu lasquei um beijo no Jaime e me pareceu que ele não gostou nada. Eu não sei. Ele não gostou muito. Eu não entendi. A verdade é que eu não sei por quê. Nem eu, muito menos ele, nos lembramos absolutamente de nada. A única coisa que eu sei é que amanhecemos juntos e casados. Ih, chamam isso de amnésia matrimonial. Ah, você é muito louca. Mas vem cá, me diz uma coisa. E acabaram assim, casadíssimos? Casadíssimos, assim como o João André e a Vanessa? Isabel chega. Na empresa, Vanessa mostra a aliança. Quem diria. Enfim, eu realizei o meu sonho. Ai, estou casada com o João André. Nem dá pra acreditar. É. E o que você faz aqui na presidência? Estou de substituta, porque a secretária acabou ficando doente. Sua aliança é bonita. Meus parabéns. Obrigada. Escuta, vá buscar uma bebida, porque a herdeira quer comemorar. Que bebida? Ela não me pediu pra trazer nada. Ah, não sei. Vai buscar uma garrafa de champanhe, porque vamos brindar. Vamos brindar como se deve. Sim, claro. Só uma pergunta. Você sabe onde está a Lorena? Porque a Elza me chamou e me disse que ela não veio trabalhar. Ela achou que a Lorena viria pra cá com o doutor Eganha. Ele está aqui? Essa Lorena é uma maluca. A Lorena está de lua de mel. De lua de mel? Sim. Sim, sim. Ela se inspirou e depois que o João André e eu nos casamos, bem, ela se empolgou também e ficou muito sensível e se casou. Se casou. Aí você não adivinha com quem? Não. Com quem? Com o Jaime. Com o Jaime? Com o doutor Batista não pode ser. Ah, sim, pode ser. Que estranho. No escritório, foco nas mãos de João André, que retira a aliança e a coloca no bolso. Beatriz triste, com o olhar parado, em pensamento. Ele se casou. Meu Deus, ele se casou e eu pensando em contar que este filho que estou esperando é dele. Que é tudo mentira, o que o Marcelo disse. Frederica se aproxima de Beatriz. O que houve? Está se sentindo mal? Tem certeza? Não, não, certeza. Eu fiquei meio zonza, já vai passar. Marcelo se aproxima dela. Meu amor, o nosso filho, nosso filho está crescendo. Isso é normal. Ela não está linda, Frederica? Está sim, lindíssima. Você tem muito bom gosto. O que você prefere? Que seja menino ou menina? Em pensamento. Por que deu o filho para ele? Justamente para ele, Beatriz. Eu ainda nem pensei nisso. A emoção é tanta. E você, meu amor? Não importa. Menina ou menino, contanto que nasça com saúde. É isso que importa. Então, vamos continuar a reunião? Sim, por favor. Como você quiser. Eu quero que a fábrica seja a nossa bandeira verde. Que sejamos um exemplo de como trabalhar em harmonia com o planeta Terra e com todo o meio ambiente. Assim que você fizer o que for necessário para que isso aconteça. A menos que vá tirar uns dias para viajar em lua de mel. Não, não haverá lua de mel. Em pensamento. Ai, mas que pena. Apesar de tudo o importante é que, enfim, a Vanessa conseguiu fazer uma coisa inteligente na vida dela. Beatriz e João André se olham. Marcelo sorri levemente. No hospital. Espera aí, como ela fugiu? Vocês não sabiam da responsabilidade que tinham nas mãos? É, mamãe. Esqueceram que a minha filha é uma salva-terra. Mamãe, calma, por favor, sim. Calado, Napoleão Antônio. Você sabe muito bem que eu não gosto que me digam o que eu tenho que fazer. E quanto a vocês duas, se algo acontecer com a minha filha, vocês vão pagar. Porque eu vou processar vocês e esta instituição por serem irresponsáveis. Um momento, senhora. Aqui a única irresponsável com a sua filha é a senhora. A Rocio é uma garota brilhante. Não sei como não se deu conta de que era viciada. Calma, calma. Eu gostaria que não falassem assim com a minha mãe, ok? Uhum. Aqui não temos presidiários. Quem quiser parar, fará isso por vontade própria. Porque, na verdade, quer superar o vício. Mas eu espero que, a essa altura, para Rocio não seja tarde. Nós duas confiamos nela apesar do ocorrido. Mas não sei se a senhora confia. Branca desviu o olhar com soberba. No escritório. Se não temos mais nada, podemos dar por encerrada a reunião. Com certeza, mas terá que fazer outra com os outros acionistas. Vou deixar que eles marquem a data. João André em pé, observa. Beatriz, podemos conversar a sós? Sua esposa está esperando você. Eu preciso falar com você agora. Está bem. Podemos. Nos deixem a sós. Meu amor, por favor. Nós temos uma consulta com o obstetra. Como é que é? É, Beatriz, me desculpe, meu amor. Eu tomei a liberdade de marcar uma consulta para você, fazer um ultrassom. Se fiz mal, me desculpe. Não, não, não. Tudo bem. Fica tranquilo. Obrigada. Muito obrigada, Frederica. Eu vou conversar com o doutor e depois irei à consulta. Me esperem lá fora. Vamos, Marcelo. É, vamos. Tome cuidado, meu amor. Claro. Eles saem. Beatriz se levanta. Pode falar. Ele a olha a sério. Na cachoeira, Rocio sentada nas pedras, afasta os cabelos para trás das orelhas e olha ao redor. Não, espera. Aperta o rosto com as mãos. Rocio, o que está fazendo aqui? Peguem duas garrafas cheias. Olha para uma das garrafas, pensativa. Não, não, não. Não, nem pensar. Nem pensar, Rocio. Você não pode continuar sendo uma perdedora. Não vai continuar sendo uma fracassada nessa vida. Abre a garrafa. Não vai continuar fracassando assim. O que é isso? Agora chega. Despeja a bebida no chão. Acabou. Pensamento. Você chegou no fundo do poço e não pode ir mais fundo que isso. Eu prometo, meu Deus. Eu prometo que eu vou ser forte. Eu não sou uma viciada. Eu sou uma artista. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho uma vida, uma família. E eu tenho uma carreira que eu me nego a me enterrar. Eu tenho até um amor que não posso perder. Miguel, eu amo você, meu lindo. Fala. E por você? E por mim? Eu vou sair dessa. Determinada, ela despeja duas garrafas ao mesmo tempo. Ela balança uma das garrafas vendo o líquido ir embora. No escritório, João, André e Beatriz de frente um para o outro. Eu queria pedir desculpa. Pelo quê? Bom, pela atitude da Vanessa que entrou gritando que havíamos nos casado. Eu queria ter contado. Mas eu estava esperando que ficássemos a sós. Não tem que me dar explicações da sua vida. É um homem crescido, é adulto. É. E pode fazer tudo o que bem entender. Sim, é verdade. Mas eu queria contar que... A Vanessa e eu fizemos isso. Nós nos casamos. Nós fizemos isso sem pensar. Foi isso. Você tem todo o direito. Ela vai lhe dar um filho. E eu mesma falei quando soube que ela estava esperando um filho seu que você deveria se casar com ela. Então, meus parabéns. Você ficou um tempo me pressionando para recomeçar minha vida. Será que você também passou um tempo pensando em refazer a sua vida com Marcelo Eganha, o pai do seu filho? Foi por isso? Chega. Vamos encerrar essa conversa por aqui. Sim? Nossa relação tem que ser estritamente profissional. Claro. Esse foi o nosso acordo. Sim. Então, por que se incomoda tanto de eu ter me casado com a Vanessa? Me diz. Era o que queria. Então, por que se incomoda tanto? Porque justamente hoje eu ia dizer. Fala. Fala. O que ia me dizer justamente hoje? Nada. Absolutamente nada. Isso já não importa. Claro. Já não importa, não é? Nada mais importa. Cada um segue o seu caminho. Era o que você queria. Está resolvido. Você conseguiu. Eu fico com a Vanessa e você com aquele imbecil do Eganha, o pai do seu filho. E com certeza vão se casar. Não é? Embora isso nos faça infelizes, porque seremos infelizes. E sabe por quê? Ele se aproxima um pouco mais dela. Sabe por quê? Minha ecologista, apesar de tudo que nos separa, de todos os equívocos, de todos os erros, nós continuamos nos amando. Para. Essa história, agora sim chegou ao fim. Porque não há mais nada. Você está casado. Você é um homem casado. Surgem créditos. Me conformo com mirar-te Um momento, nada mais. Para levar-me lejos, o matiz e o contraste, que dan tus olhos bellos junto a la imensidade. Que dan tus olhos bellos junto a la imensidade. Me conformo com ver-te aunque seja um instante. Me conformo com mirar-te um momento, nada mais. Para levar-me lejos, o matiz e o contraste, que dan tus olhos bellos junto a la imensidade. E aunque me digas que não me queres, dulcemente vivirás em mim, como cantinho, inquietas sabes, como o rocío de uma nube gris. E aunque a minha vida se torne errante, te juro que anhelante, te juro que anhelante esperaré por ti. Te juro que anhelante, te juro que anhelante. dos olhos bellos junto a la imensidade. E aunque me digas...